Amigos, Deus abençoe a todos vocês e ele venha abrir o entendimento para que cada um de vocês possam, cada um possa ter a sua visão, o seu entendimento, sua compreensão da palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha dar direção para a sua vida, é assim que o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo quando vem, ele nos guia toda a verdade, ele nos guia na direção que a palavra dele se nos dá, é assim que funciona. Então, quando Jesus falou para o diabo, está escrito, está escrito, três vezes, três vezes Jesus disse, está escrito. Jesus estava, nada mais, nada menos, dando uma lição de como os seus servos, o seu povo, a sua igreja, a igreja espiritual, pode vencer suas batalhas, vencer suas lutas, suas guerras, através da palavra de Deus. Então, eu diria que o está escrito é a herança dos filhos de Deus, a herança dos filhos de Deus aqui na terra, no reino de Deus aqui na terra. é só depois que a gente chegar até lá. Mas, enquanto não estivermos lá, nós estivermos vivendo aqui no reino de Deus, Jesus escolheu Judas Iscariotes, sabendo que Judas Iscariotes viria traí-lo. Mesmo assim, Jesus o escolheu. Por que Jesus o escolheu? Porque estava escrito. Estava escrito já a respeito de Judas. Então, você verifica que ele foi escolhido para que se cumprisse a escritura. Se cumprisse. Então, tudo que está escrito é para se cumprir. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça. Você tem uma dor de cabeça. Então, você usa o está escrito. Está escrito que Jesus já carregou as minhas enfermidades, já carregou essa dor de cabeça. Eu não tenho que senti-la. Então, você usa a sua fé, a sua autoridade na palavra de Deus. E aí, a dor de cabeça não vai resistir. É o que Jesus fez com Satanás. Três vezes, Jesus resistiu ao diabo só com a palavra. Só com a palavra. Então, minha amiga e meu amigo, aprenda a usar a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Para que você venha receber os benefícios do que está escrito. Tudo o que está escrito. Isso é muito glorioso. Mas, quem já foi batizado com o Espírito Santo, realmente nasceu do Espírito, sabe o que eu estou falando. E entende. E coloque em prática. E curte. Usufrui a herança que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Está escrito. Qualquer problema que você tiver, use o está escrito para que a vontade de Deus... Porque tudo o que está escrito é a vontade de Deus. Então, você não vai contrariar a vontade de Deus. Você vai fazer a vontade dEle. Porque está escrito. Entendeu? Deus abençoe a vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã. Amém. Amém.